Irmãos, não se julguem as igrejas A dizer que só a tua salvará Porque outras levam a títulos diferentes Ficam dizendo que Jesus lá não está Você não sabe, que Jesus deixou escrito A ninguém não se julgar Só o Pai resolverá Seria bom se todos fossem unidos Porque Jesus não quer desunião Se julgar as igrejas é perigo Você se arrisca a perder a salvação Você não sabe, que Jesus deixou escrito A ninguém não se julgar Só o Pai resolverá Cristo vem arrebatar suas igrejas Não é por título que Jesus vai nos levar Nós não devemos julgar as igrejas Somente Deus quando seu Filho voltar Você não sabe, que Jesus deixou escrito A ninguém não se julgar Só o Pai resolverá O mundo ainda não conhece este homem É Jesus Cristo que aqui deixou seu nome Principalmente em nossos corações Se todos crer, todos terão a salvação Aceite Ele com amor no coração E este homem foi Deus que ordenou Pra vir ao mundo, pra salvar os pecadores Naquela cruz, pregado, respirou Pouco depois, houve trevas e treinou Porque chegava o final da sua dor Logo depois, lamentaram os faleceus Que aquele homem era o verdadeiro filho de Deus Tirou a cruz, mas a sepultura ele desceu Ao terceiro dia, ressuscitou e apareceu Aos seus discípulos, porque já ia morar com Deus Jesus Cristo prometeu Que um dia Ele vai voltar Pra vir buscar sua igreja Para no céu morar Nesse dia mais é glorioso Quando o céu chegar Nesse dia mais é glorioso Quando o céu chegar Meu amigo, por que não aceita? Na Bíblia é escrito estar Se não prepara que na terra Lá no céu não vai entrar Porque no livro da vida O seu nome não vai encontrar Porque no livro da vida O seu nome não vai encontrar Jesus Cristo está te chamando Por que Ele ama você Não deixe para depois O que agora pode fazer Talvez amanhã muito tarde Neste mundo irá perecer Talvez amanhã muito tarde Neste mundo irá perecer Tchau O Evangelho é pra ser pregado Adeus, confis na terra Não devemos deixar pra última hora Depois Jesus nos espera No abrir e fechar de olho Seremos arrebatados Pois está escrito na Bíblia Sagrada Sua vida não será demorada Jesus Cristo é quem nos prometeu Suas palavras não passarão Os sinais estão manifestando Gravamente Ele virá Hoje ainda Jesus quer salvar Seus pecados Ele quer perdoar A erupção, meu amigo Tem que abandonar Pra subir quando Cristo voltar A erupção, meu amigo A erupção, meu amigo Tocando em roda do sertão Até que um dia Jesus Bateu em nossos corações Fizemos igual aos discípulos Que estavam pescando no mar Abandonou suas redes Com Jesus Com Jesus saiu caminhando Pregando o Evangelho do Reino Pregando em várias cidades Pregando em várias cidades Curando até os infernos Assim também nós fizemos Quando Jesus nos chamou Deixamos tudo de lado Pra caminhar com Salvador Os discípulos que pescavam Continuaram pescando Não com a pesca de peixes Mas o Evangelho pregando E nós também não paramos Até o final iremos cantar Pregando as duas palavras De salvação até Cristo voltar Somos alegres em nossas vidas Porque nós temos paz no coração Se nós cantamos alegremente É pra Jesus que nos dá a salvação Jesus morreu em uma cruz Dando o direito da nossa salvação Ele merece nossos louvores Que cantaremos de todo o coração Nós não cantamos mais para o mundo Nós não queremos ficar na escuridão E a luz que brilha já encontramos E as nossas almas E as nossas almas já se sentem Entrarão Se nós louvamos A Jesus Cristo Que vem ao mundo Para nos salvar E os louvores E os louvores São importantes Deus crê no céu Então vamos cuidar Então vamos cuidar Todos os dias finais Tudo está cumprindo E nas santas palavras E a bolsa E a bolsa E por de pé E caminhar Diz 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 Seria bom se for de pé e caminhar Seria bom se for de pé e caminhar Seria bom se for de pé e caminhar Jesus está te chamando, aproveite esta hora Amigos mão vivas vagando, porque Jesus não demora Não perca oportunidade, hoje mesmo pode arrepender Amanhã será muito tarde, neste mundo irá perecer Amanhã será muito tarde, neste mundo irá perecer Não precisa sentir vergonha, levante as mãos pra Jesus Ele não teve vergonha, levantando-la na cruz Se for todos os nossos pecados, pra que todos tenham luz E você está nas trevas, nos caminhos que você conduz E você está nas trevas, nos caminhos que você conduz Jesus está te chamando, aproveite esta hora Amigos não vivas vagando, porque Jesus não demora Não perca oportunidade, hoje mesmo pode arrepender Amanhã será muito tarde, neste mundo irá perecer Amanhã será muito tarde, neste mundo irá perecer Amanhã será muito tarde, hoje mesmo Naquelas cidades um justo existia E o povo ali pecava em tudo o que fazia Somente Deus livrou Ló e sua família Dois varões ali chegando com ordem que o Senhor lhe deu E o povo não percebia que era o anjo de Deus E os homens fazendo agressões, os varões aconheceram Levantaram suas mãos, a cegueira nunca obedeceu Antes do amanhecer, os varões faram a lodecia Saia deste lugar, você e sua família Não olhes para trás, pra não perecer na injustiça E logo eles fugiram com autoridade divina Quando Ló acaba de sair, logo veio a destruição O povo é também chove, chovia na região De repente a sua esposa comete este mal Só porque olhou para trás, converteu-se no estátua de sal Meu amigo, aceita Jesus, pra não perecer na injustiça E os anjos neste momento, podem operar maravilhas Tirando você do pecado, e também sua família Não volte mais para as trevas, pra tua alma não ser destruída Irmão, quando saio de casa, faço uma oração Deus envia os anjos no céu, em sua disposição Com eles você tem vitórias, anunciando a salvação Irmão, quando estiver pregando, este evangelho de amor Transmite as palavras de Deus, para o povo pecador Nesta hora será revestido, com o sangue do Salvador Através de uma mensagem, será só um pecador Porque a ovelha perdida, por ela Jesus tem amor E lá no céu será coronado, porque na Seara você trabalhou E aí E aí E aí E aí E aí